Um crime ainda cheio de mistérios. A polícia investiga quem é o assassino de Francisco de Assis, de 38 anos, dono de uma empresa de segurança, morto covardemente na porta de casa, em plena luz do dia. Ele percebeu que tinha uma pessoa na rua que ele achou, aparentemente, achou estranho aquilo, voltou pra dentro de casa, pegou a arma que ele tinha. Quando ele saiu novamente, mas a arma ficou na cintura, ele não abordou essa pessoa apontando a arma. E, imediatamente, quando ele se aproximou dessa pessoa, ele já sofreu os disparos e caiu ali no asfalto. Depois que ele caiu, o autor pegou a arma dele e fugiu em uma bicicleta. Foi exatamente aqui embaixo dessa palmeira que o autor dos disparos ficou esperando pela vítima. Aqui, ele ficava fingindo ou ser um andarilho ou alguém que estava revirando o lixo. A vítima saiu desse portão pra conversar com o homem e entender por que ele estava aqui. Aqui, ele tomou o primeiro disparo e saiu correndo pelas ruas. A gente vê aqui, ó, a fita zebrada. As câmeras de segurança também mostram um homem que ficou embaixo daquela árvore, nessa rua paralela aqui, ó. Provavelmente, um comparsa esperando o momento certo e dando cobertura, né? Vigiando enquanto o autor fazia a execução do Francisco. Nós estivemos na funerária onde estava sendo realizado o velório. Nenhuma das pessoas da família quis gravar com a nossa equipe e também nenhuma das pessoas que são funcionárias da empresa de segurança da vítima.